Voz do Brasil! Olá, boa noite! Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 135 milhões de reais vão ser investidos em cisternas, pequenas barragens e também em kits de irrigação para atender municípios do semiárido atingidos pela seca. São mais de 41 mil famílias em 336 cidades que passam a ser beneficiadas pelo programa Água para Todos. Você vai ouvir também que o SUS vai oferecer gratuitamente mais um medicamento para tratar a psoríase, doença que descama a pele em várias partes do corpo. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!